Eu tô mesmo botando uma arma na cara dele, mano. Ai, filha da puta. Esse cara que é muito macho. Rebenta ele, rebenta ele. Oh! Nossa, nossa, caralho. Nossa, isso foi muito cruel, velho. Se fodeu. Você sabe por que o Patife atravessou a rua? Por quê? Porque ele tava patifando. Ah! Turned out the wall! Que bosta. Nem é assim, mano. Eu vou ensinar. O Patife, sabe por que o Patife atravessou a rua? Peraí, peraí, peraí. Vem cá, vem cá. Pra eu olhar de perto aqui. Vem cá, vem cá. Sorri, é que eu estou te filmando. Sorri, o coração tá gravando. O seu sangue aqui dentro de mim. Vai. O que você tá querendo dizer? O que você quer dizer com sangue? Sangue. Nossa, olha que pulo. Para, piadoca. Piadoca, piadoca. Vai, fala, pedoca Vai Só o que era mesmo? Não sei Pativi, sabe por que o Pativi atravessou a rua? Não, por quê? Vem cá Vem fodendo, filho da puta O cara não deixa eu fazer piada, mano Não sou tão trouxa Apesar de parecer, só tem o cara só O Marcos, por que você ainda não está jogando com a gente? Porque eu estou mestre urbano Drizzy, vambora Calma, gente, não deixa eu entrar no carro? Ah, mas você ficou na frente apontando para mim Aí, olha lá, olha lá Olha que trouxa Calma, eu estou só tirando esse 4 aqui do lado Vai, Drizzy, vamo, Drizzy Eu quero tirar esse 4, mano Deixa eu tirar a pô da C4 Vamo, Drizzy Ó, caralho, eu sou muito piloto Vai, vambora Filha da puta Vai tomar no cu Ó, tem umas garotas de programa aqui Vamos ver se elas querem Fazer uma putaria Eita, não Eu estava apaixonado Tá ligado aquele amigo que acaba com os esquemas Eu sou ele, só que um pouco exagerado Eu estava apaixonado Não Que merda, velho Que merda Vamos ver se esse carro é blindado mesmo Não Drizzy Drizzy Por quê? Por quê, meu Deus? É, bicha Você não está vendo mesmo a lua? Vou te mostrar É sério mesmo que você está zoando? Mas lá vem, lá vem ele com piadinha Lá vem Não, não é piaduca não Lá vem o menino Ah, para Ela está pegando fogo aqui Está pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá Oh, você Você é muito trouxa, né? Oh, como que aponta? Não sei apontar não, mano Não sei E você desse Olha como você é tom Olha, olha, olha meu dedo no cu Olha o dedo no cu Dedo no cu Dedo no cu Ai, que delícia, porra Caralho, olha que louco Está dentro dele essa porra? Não Está atravessando Eita, porra Falou, cara É meu carro agora Putz, eu sou muito criminoso, velho Eu sou muito jogador de GTA Ladrão Caralho, estou soltando fumaça, velho Mentira Está não Mentira Mentira Ah, então Acabei que eu não ensinei com uma ponta, né? É só pressionar duas vezes o analógico direito Caralho, pior que está sendo fumaça do carro mesmo Ah, olha que da hora Bem louco, né? Quem que é trouxa? Quem que é trouxa? Quem que é trouxa? Você não sabia Quem é trouxa? Quem é trouxa? Quem é trouxa? Olha o trouxa ali, olha Olha o trouxa ali, olha Olha a dança do apontamento aqui, olha Põe o dedinho pra frente Põe a bundinha pro lado Põe o dedinho pra frente Balança ele agora Eu danço pop Ai meu Deus, que vergonha de você, velho Que vergonha, meu Deus Assim é bem melhor Põe o dedinho pra frente Põe o dedinho pro lado Põe o dedinho pra frente Balança ele pro lado Eu danço pop Pop Eu danço pop Pop Assim é bem melhor A mesma ideia Como eu tava Dois trouxas, né, velho Põe o dedinho pro lado